Voltamos e como de costume, no nosso último bloco, aquela dermatologista linda, maravilhosa que parece a Barbie, que é a doutora Paula Artiles, vai vir trazer mais uma diquinha pra gente. Oi, oi, todo mundo! Estamos aqui com mais um Dica Express da Derma e hoje a gente vai falar ainda sobre cabelo, mas sobre uma coisa muito comum. Hoje em dia, principalmente no Brasil, que é um país tropical, é muito comum a gente ter a dermatite seborreica, tanto no inverno quanto no verão. E essas pessoas costumam ter o couro cabeludo mais oleoso e é necessário usar xampus abrasivos. Os xampus anti-castas, em geral, eles são super efetivos no couro cabeludo porque melhoram a caspa e a irritação. Porém, não são legais pro fio porque acabam ressecando muito a extensão do fio. Então, existe uma dica que ajuda muito a galera que tá com esse problema. Usando o xampu anti-castas para melhorar o couro cabeludo, só que ficando com a ponta muito ressecada. E parece um pouquinho com a dica que a gente deu da academia. A gente precisa proteger esse fio. O que a gente faz é uma técnica chamada pré-pull. Como ocorre um ressecamento durante a lavagem dos cabelos com o xampu anti-castas, a gente envelopa esse cabelo com um óleo também. Esse óleozinho pode ser o óleo de coco, pode ser o óleo de amêndoas, óleo essencial, qualquer óleo desses. E aí, você vai passar no comprimento, até a ponta mesmo, antes de tomar banho com o cabelo seco. Então, você cuida daquele cabelo, deixa ele envelopadinho com óleo, vai pro banho, lava o seu cabelo normalmente, mesmo puxando pras pontas, não tem problema, que ele vai estar 100% protegido. Essa técnica se chama pré-pull e pode ser usada também pra quem tá achando que o couro cabeludo, perdão, que as pontas do cabelo estão muito secas. Porque, de qualquer forma, vai proteger. A gente sabe que a água do banho também resseca. Por isso que a gente também não pode ficar tomando dois, três banhos por dia lavando o cabelo. Então, independente de se você tiver o couro cabeludo oleoso, com a ponta seca, ou se simplesmente você julga que o seu cabelo tá muito ressecado, em ambas as situações você pode usar a técnica pré-pull, que é basicamente passar ou um óleozinho ou um creme, pode ser também um creme de tratamento, no cabelo antes de lavar com o cabelo seco. É super interessante e faz uma grande diferença na saúde do cabelo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Qualquer dúvida, entre em contato. E um super beijo da Derma aqui. A Doutora Paula sempre arrasa nas dicas. Toda semana eu anoto tudo bonitinho pra cuidar melhor do meu cabelo, da minha pele. E se você também tiver alguma dúvida, pode mandar pro meu Instagram, pro Instagram dela, que a gente vai tirar aqui. E eu vou só fazer um pequeno parêntese aqui. Vocês deram uma olhada no meu look hoje, gente? Eu tô toda de Carlota Costa, que é uma marca exclusiva da Passo a Pé. E a gente, esse mês ainda, ou mês que vem, vai mostrar um pouquinho dessa coleção nova pra vocês. Espero que vocês tenham mostrado o vídeo da semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho